E o Instituto Terra Firme foi lançado nesta segunda-feira aqui em Salvador. A Organização Social traz uma série de ações filantrópicas que abraçam causas sociais. Rafael Marques conta os detalhes pra gente. Olá Silvana, olá você que acompanha o Bom Dia Bahia. Lançamento que acontece na noite desta segunda-feira. Você que nos acompanha agora vai ouvir um pouco mais sobre o Instituto Terra Firme. Esse evento que marca a trajetória da solidariedade aqui na Bahia. A Flávia Pérez, que é a presidente do Instituto, vai falar um pouco pra gente sobre as parcerias que já estão sendo feitas. E também com esse alinhamento com relação ao desenvolvimento sustentável, preceitos também da ONU. Isso Flávia, muito boa noite. Desde já, parabéns pela chegada do Instituto aqui à Bahia. Eu que agradeço. É uma honra pra gente poder estar divulgando esse trabalho. O Instituto nasce de um sonho do Augusto, de poder ajudar as pessoas de uma forma mais ampla, perene. E a gente vem com algumas parcerias, a gente já inicia com algumas parcerias muito importantes pra gente. Firmamos agora uma parceria com o Estado da Bahia, a Prefeitura também quer fazer com a gente, pra que nós possamos ser um instrumento que ajuda mais um braço da sociedade civil e como instituição, ajudar o Estado e a população em várias agendas e várias pautas que são fundamentais pra nossa sociedade. É fundamental que essas iniciativas sejam fortalecidas e é claro que a preocupação do Instituto é de evitar desperdício, é de apoiar iniciativas de outros segmentos, não só aqui na Bahia, mas em outros estados. Então é um dia de alegria pra nós, do Estado da Bahia e do Brasil, por vermos a iniciativa do setor privado tomando iniciativas. E aqui nesse primeiro local, há um mês atrás aproximadamente, nós lançamos internacionalmente o Dia da Alimentação. Então hoje voltamos aqui pra dar continuidade a essa política.